Bom, uma família procura informações de Luiz Donizete, de 51 anos, de repente você pode nos ajudar. O marceneiro está desaparecido desde quarta-feira da semana passada, dia 28 de abril. O homem morava sozinho no bairro Vila Prudente, zona leste de São Paulo, saiu para trabalhar e não deu mais notícias para a família. Não atendia o telefone e nem respondia mensagens. Os familiares acharam estranho o sumiço e resolveram ir até o apartamento onde Luiz morava. Chegando lá encontraram o local aberto e nenhum sinal dele. Luiz trabalhava em uma oficina de marcenaria na garagem onde morava, mas às vezes fazia alguns trabalhos fora. A família não tem nenhuma pista de onde Luiz possa estar e pediu ajuda ao Balanço Geral para tentar achar o marceneiro. Vamos ver. Já faz mais de uma semana que o marceneiro Luiz Donizete, de 51 anos, não dá notícias. Dona Sueli está aflita em busca de informações que ajudem a encontrar o irmão. Tem sido agoniante, né? Essa espera é agoniante, né? Muito triste, todos nós, eu, meus irmãos, todos tristes, né? Muito preocupado, muito preocupado com ele. Luiz morava há um mês neste pequeno apartamento nos fundos da marcenaria onde trabalha, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Ele veio para cá depois de encerrar o contrato de aluguel na casa onde vivia, na Vila Alpina, bairro vizinho. No trabalho, dividia as tarefas com outros dois colegas. Seu José o conhece há 14 anos. Ele lembra que dias antes de sumir, Luiz parecia triste. Ele já passou a semana muito quieto, isolado para lá, né? Até meu filho perguntou se ele tinha algum problema. Ele falou, não, eu estou bem. Dona Sueli confirma. O irmão sempre foi muito reservado. Ele é quieto demais, reservado demais. E se a pessoa insiste em perguntar alguma coisa, ele já não gosta. Ele é muito reservado. Era difícil para a família saber se o Luiz estava passando por algum problema. Mas durante um encontro recente com irmãos, parecia tudo bem. Nesse dia, particularmente, ele estava bem. Conversou, brincou, deu risada. Aí, depois disso, quando ele veio para cá tudo assim, as pessoas que o viram achou ele meio tristonho, meio apático. O maceneiro sumiu no dia 28 de abril. Pela manhã, até parecia que estava bem. Chegou a tomar café com o sobrinho. O sobrinho veio aqui, tomou café com ele. Aí ele foi até a casa de ração, comprou ração para os bichos, que ele tem uns gatinhos aí. Aí ele subiu para onde ele dorme. Daí, uns 20 minutos, ele desceu com a mochila nas costas, arrumado. Passou aqui na minha bancada, falou, vamos. E é um sistema que ele fala sempre com a gente, quando vai trabalhar fora. Falei, vamos. Aí ele ficou na porta, em pé um pouco. E depois aí, como eu estava trabalhando, não sei se ele subiu, a rua desceu. E aí não voltou mais. À noite, o sobrinho chegou a enviar uma mensagem para Luiz, mas o celular do tio já não tinha mais sinal. Ele havia sido visto conectado pela última vez no WhatsApp às 12h45. Seu José também tentou contato, porém não conseguiu. Apesar de reservado, Luiz sempre foi muito responsável, principalmente no trabalho. Mesmo nos dias em que fazia serviços fora, sempre voltava para casa logo no começo da noite. Se ele fosse um cara de ficar na rua, né, beber, jogar, mas não é, é um cara de serviço para casa. Então a gente não sabe o que acontece. Além do sobrinho, ele chegou a receber outras pessoas nesse período em que estava morando aqui? Não, não recebeu ninguém. Porque às vezes quando ele vem aqui, é cliente, conversa com ele, fala alguma coisa, pergunta e vai embora. Luiz é solteiro, não teve filhos, sempre teve duas paixões na vida, o Corinthians e quatro gatos, que agora estão aos cuidados de uma das irmãs. A família garante que ele não tem desafetos, nunca sofreu nenhum tipo de ameaças. E esse é o grande mistério, para onde o marceneiro foi depois que passou por aquela porta. A gente sempre imagina o pior, né, que esteja aí jogado, que tenha perdido a memória, que está desorientado e é isso que passa pela cabeça. Eu acho que ele deve ter surtado. Já surtou em algum momento? Não, nunca. Se Luiz sumiu por conta própria ou não, ainda não é possível saber. Mas o que importa para a família agora é encontrá-lo vivo. Quem estiver assistindo, quem vê, quem tiver conhecimento, né, se conhece meu irmão, Luiz Dunizete, aí que entre em contato, né, ou mesmo que ele esteja vendo, peço que volte, que entre em contato com alguém da família. Então, todo mundo desesperado, todo mundo triste, querendo saber notícias dele, né.